Lula vai isentar quem ganha até dois salários mínimos de pagar imposto de renda. Vem comigo nesse vídeo pra você entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. O Lula muito bonzinho vai isentar você que ganha até dois salários mínimos de pagar imposto de renda. Novidade? Nada disso. Já estava isento desde o ano passado. Quem ganha até dois salários mínimos não pagava imposto de renda. A imprensa vem noticiando fortemente. Isso teve um certo impacto que o Lula incomodado começou a divulgar hoje que vai isentar todos aqueles que recebem até dois salários mínimos. Falando isso como se fosse uma obra faraônica. Como se fosse algo muito bom e relevante pra todo mundo. Quando nós comparamos com a tabela de imposto de renda que deveria hoje configurar a isenção em quase 5 mil reais, nós podemos responder que o fato concreto, como o próprio presidente diz e ele afirma, o fato concreto é que este governo e os demais governos viraram as costas para os trabalhadores, pois não indexam a tabela do imposto de renda. Seria muito fácil, prático e objetivo. Não precisaria de discurso nenhum. É apenas corrigir a tabela do imposto de renda todo ano com base na inflação. E esta constatação foi feita pelos auditores da Receita Federal. Os agentes que congregam o sindicato dos fiscais da Receita Federal fizeram um estudo e constatado. E já vem de longa data que a tabela do imposto de renda está desatualizada. E para recompor esta justiça, porque todo ano está sendo confiscado o dinheiro do trabalhador, a tabela atual deveria ser de 5 mil reais para fazer justiça, fazer valer. E o próprio presidente Lula disse na sua campanha que atualizaria o imposto de renda para que os trabalhadores que ganham até 5 mil reais não pagassem mais o imposto de renda. Só que lá ele não disse quando faria isso. E agora, quando perguntado, ele diz até o final do meu mandato. Então, falta clareza, falta transparência, falta de fato vontade, pois o dinheiro está lá e o governo sabe muito é gastar. Esse governo sabe gastar demais e sabe cobrar imposto de renda também. Nós sabemos isso, pois foi aprovada uma reforma tributária que vai aumentar imposto para você, pagador de boleto. Se você ainda não se deparou com essa informação, não avaliou essa informação, é muito bom verificar, pois logo mais nós teremos aqui 2026 com aumento expressivo da carga tributária. E até lá, será que o Lula vai isentar quem ganha até 5 mil reais de pagar imposto de renda? Agora comenta aqui, o que você achou dessa informação? Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem, lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.